Olá queríssimos amigos como é que vou dizer isto esta vez eu trago-vos aqui um vídeo em que eu trago um novo upgrade aqui para o canal não sei se vocês já repararam mas o vídeo está mais audível vocês já me conseguem ouvir melhor e é porque eu adquiri um novo microfone foi um amigo como é que eu vou dizer isto foi foi-me oferecido vá foi-me oferecido por amigos meus foi-me oferecido por amigos meus eu não vou estar aqui a referir quem nem como nem porque nem nada mas foi-me oferecido por amigos meus agora o microfone é muito top dá para ouvir basicamente tudo agora dá para ouvir o barulho do computador dá para ouvir o barulho das teclas dá para ouvir tudo dá para ouvir praticamente tudo agora por exemplo se eu estiver a jogar por exemplo se eu estiver a jogar e tudo mais vocês humm vocês conseguem perceber que eu estou a clicar nas teclas não é vocês conseguem perceber que eu estou a clicar nas teclas não é Lá está, é brutal. Eu de facto queria, como é que eu ia dizer isto, queria chegar a falar convosco a dizer que sim, tenho um microfone novo e vocês perguntam-se. Ah Pedro mas como é que tu tens um microfone novo? Lá está, foi oferecido. Foi oferecido por amigos meus. Pronto, porque vocês já sabem, eu praticamente não tenho dinheiro, portanto eu não ia conseguir ter dinheiro praticamente para isso. É quase que impossível. Veio com um pop filter, veio com este pop filter que é brutal. Veio com um apoio de braço, veio com este apoio de braço que dá para ligar, dá para pôr na mesa. Este pop filter, este pop filter já eu tinha em casa, mas de resto é top. O microfone é top e tal, ainda tenho que fazer uns ajustes e tudo mais, mas de resto o microfone é top. Eu lá está, eu quis compartilhar isto convosco, eu não sei quando é que eu vou postar este vídeo, porque lá está este vídeo, como é que eu vou dizer isto? Hoje é sábado e supostamente não é dia de fazer vídeos. Mas pronto, não vou estar aqui a entrar em pormenores, não vou estar aqui a entrar em pormenores. Lá está quem e como e porquê, mas pronto. Mas só posso, só digo que tenho e tenho um bom microfone. E agora provavelmente ou me dedico ao YouTube, como particularmente gostaria de fazer, dedicar-me ao YouTube e tudo mais e começar a fazer vídeos de qualidade. Vídeos com bom som, vídeos com boa edição, vídeos com uma boa qualidade porque o microfone que eu tinha era uma porcaria, definitivamente era uma porcaria, e eu agora estou decidido literalmente, é que são oito da manhã pessoal, são oito e meia da manhã, eu não consegui dormir mais porque lá está, pronto. Fiquei ansioso, fiquei ansioso por causa do coiso e lá está, não consegui dormir mais. Agora, a minha ideia, a minha ideia inicial, passa definitivamente era em ir para a Twitch, eu disse que não queria ir para a Twitch, etc, etc. Mas a minha ideia, passa em ir para a Twitch, também fazer lá lives, passa, porque lá está, como é que eu ia dizer isto? Eu fazendo lá lives, eu como é que eu ia dizer? Eu consigo me ambientar aquilo, consigo ter uma boa ambientação, consigo, de certa forma, de certa forma eu consigo saber o que é que eles, o que é que querem, o que é que... Porque lá está, eu ainda sou muito nu nestas coisas de tweets e estas coisas de... E lá está a minha ideia, lá está a minha ideia era mesmo não ir para a Twitch definitivamente, era... Pronto, fazer vídeos na Twitch. Mas... Não sei pessoal, não sei. Eu... Eu... Pronto, eu... Eu já criei um microfone há muito tempo, finalmente consegui, pronto. E... E há... E... E agora provavelmente vêm vídeos de qualidade, se o meu computador cooperar, não é? Provavelmente aquele vídeo... Ai meu Deus... Aquele vídeo... É, aquele vídeo que eu já andei a... A... A prometer... Já... Há aquela... Uma semana atrás, a dizer que o próximo vídeo ia ser o... O Beats Club... Né? Hum... Eu não sei, eu tenho que trazer estes vídeos porque... Porque senão não estou a... A... De certa forma não estou a ser... Cumpridor com aquilo que prometo, não é? Hum... Mas lá estamos, eu tentei... Jogar o... O jogo... E o jogo... De certa forma... Hum... Como é que eu ia dizer? Não... Não... Não estava a dar, não é? Não estava a dar. Eu decidi... De certa forma não... Não voltar, não é? Não voltar a... A carga porque... Porque o... O jogo nunca mais abria, não é? No meu computador. Estava a demorar muito tempo a tela de inicialização. E eu decidi... Olha, pronto... Deve ser no meu computador que provavelmente... Já não arranca com o... Com o jogo. O jogo já é muito... Muito recente para o meu computador. E provavelmente... Hum... E há... Não sei. Hum... Não sei pessoal. Hum... Pronto. Hum... Hum... Diferença. Diferença abismal do microfone. Há a diferença abismal porque... Eu agora... Já... Consigo... Pelo menos ter uma boa qualidade de áudio. Não é? Preocupe-me com isto. Consigo ter uma boa qualidade de áudio. Hum... 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 Consigo ter uma boa qualidade de áudio. Hum... E... Hum... E... Pronto. E... É isto que me importa. Ter uma boa qualidade de áudio. Hum... E nem sei quando é que eu vou postar este vídeo. Se vou postar hoje ou se vou postar na segunda-feira. Se vocês virem o vídeo hoje, que é sábado, não é? Que é sábado. Hum... Se sair um vídeo hoje, é porque... Pronto. Lá está. Hum... Hum... Não sei. Hum... Eu andava sem ideias. Lá está. Era o meu microfone que estava... Que estava muito mau e tudo mais. E eu andava sem ideias para o canal. Mas agora... O principal coiso do... Das ideias, não é? O principal coiso das ideias. Hum... Era também o microfone. Porque eu tinha um microfone de merda. Vamos dizer assim. Um microfone de merda. E... Eu não sei o que é que eu dizia mais. Mas pronto. É isso. Hum... Espero que tenham gostado. Só se gostarem de deixar um like. Comentem. E... É isso. Sao.